Eu sou o Horto Fernandes, treinador das Séniores da Didaxis. O nosso objetivo é basicamente tentar chegar ao patamar que temos chegado nas últimas épocas desportivas, que é a fase final, onde se reúnem as oito equipas que vão lutar para discutir o título nacional. Temos conseguido lá chegar e este ano o objetivo passa pela mesma situação. Espera-nos o campeonato, que eu conto que seja difícil, porque há muitas equipas B que apareceram e vai ser sempre um campeonato competitivo, desta vez feita por zonas, mas não será fácil. O nosso grande objetivo é mesmo conseguirmos chegar à fase nacional e repetir o que temos feito na época passada. Depois de lá chegar, se conseguirmos o apuramento para a primeira divisão, é claro que é o objetivo supremo de quem está a disputar esta fase. As equipas que aparentemente poderão estar mais fortes, nós temos muita referência da época passada. Embora as equipas do Porto são sempre, as jogadoras oscilam muito entre clubes, não será fácil, mas acredito que talvez o Almeida Garrete poderão ser sempre equipas que estão sempre a lutar pelos apuramentos e serão equipas mais fortes. Andréia Marques, 24 anos e sou pivô. Olá, sou a Filipe Gonçalves, tenho 22 anos e sou lateral esquerda. Cátia Marques, 24 anos e guarda-redes. Olá, sou a Amélia, tenho 22 anos e sou guarda-redes. Olá, sou a Rita Passos, tenho 18 anos e sou lateral direto. Sou a Vanessa Fernandes, tenho 22 anos e sou ponta-esquerda. Sou a Maria Pinto, tenho 20 anos e sou ponta-esquerda. Olá, sou a Francisca Mirra, tenho 16 anos e sou lateral e ponta-direita. Olá, sou a Sara Ramos, tenho 18 anos e sou central. Sou a Letícia Faria, tenho 16 anos e sou guarda-redes. Olá, sou a Litora Almeida, tenho 16 anos e sou central. Olá, sou a Maria Mendes, tenho 15 anos e sou lateral esquerda. Olá, sou a Ana Gomes, tenho 17 anos e jogo nas duas pontas. Olá, sou a Maria Azevedo, tenho 19 anos e sou ponta-direita. Olá, sou a Maria Amar, tenho 18 anos e sou guarda-redes. Olá, sou a Sara Fredericas, tenho 17 anos e sou pivô. Olá, sou a Cátia Ferreira, tenho 19 anos e sou lateral esquerda. Não pode! Não pode, não pode! Obrigada, Didax!